Olá, este é o portal tvprefeito.com. Eu sou o Paulo André de Faveri e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 10 de dezembro. Nesta última quarta-feira, dia 9, a Câmara dos Deputados aprovou o texto da Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância. Primeiramente, o texto havia sido aprovado em primeiro turno por 414 votos contra 39 contrários, depois em segundo turno por 417 votos a favor e 42 contrários. Agora, o texto segue para o Senado. Caso os senadores também aprovem, a redação passará a ser emenda da Constituição. Marcelo Álvares Antônio não é mais ministro do turismo. O decreto, com a exoneração a pedido, está publicado no Diário Oficial desta quinta-feira. Marcelo Álvaro deve reassumir o mandato de deputado federal no Congresso Nacional, do qual se licenciou para assumir a pasta do turismo em 2019. Para o lugar dele, o presidente Jair Bolsonaro nomeou Gilson Machado Guimarães Neto. Machado deixa o comando da Embratur, cujo cargo de diretor-presidente passa a ser ocupado por Carlos Alberto Gomes de Brito. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu, nesta última quarta-feira, dia 9, reconhecer que vigilantes, quer trabalhem armados ou não, têm direito à aposentadoria especial. A questão foi decidida durante o julgamento de três processos que tratavam do reconhecimento da contagem diferenciada do tempo de serviço para solicitar o benefício do INSS. Apesar do entendimento, a União pode recorrer da decisão. O Senado aprovou o projeto de lei que altera trechos do Código de Processo Penal e inclui mecanismos de garantia de tratamento digno a vítimas de crimes sexuais. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. O texto prevê que o atendimento policial e pericial de vítimas de crime contra a dignidade sexual seja feito por profissionais previamente capacitados e, de preferência, mulheres. A inquirição das vítimas deverá ser feita em recinto projetado para esse fim e intermediada por profissional especializado quando for o caso. Além disso, o depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrarem o inquérito. O estado de calamidade pública financeira no Rio de Janeiro será prorrogado até 31 de dezembro de 2021. É o que estabelece o projeto de lei dos deputados Luiz Paulo Sem Partido e Lucinha, do PSDB, que a Alerje aprovou nesta última quarta-feira, dia 9, em discussão única. O estado do Rio encontra-se em estado de calamidade pública desde junho de 2016 e a vigência acabaria no dia 31 de dezembro deste ano. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima quinta-feira e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho